Olá, galerinha! Eu sou a Elói e esse é a minha mamãe! Olá, galerinha! No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo chamado... Roll Race 3Z! Ele é muito divertido! É, legal! Bem louco! Mas antes de começar o jogo, já deixa o seu like e se inscreva aí no canal! É isso aí! Só pode começar, Elói, pode começar! Eu vou deixar você começar, dar as ondas... E eu vou ficar de olho pra ver se eu faço! Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a Elói vai conseguir passar de primeira, não sei, né? Eu vou estar aqui torcendo por você, tá, Eló? Começou! Vai lá, bora, Eló! Xiii, xiii, xiii! Já tá tudo ferrado, tudo ferrado! Elói já bugou lá no início! Tem que cair na armadilha! Ufa! Você tem chance, Eló! Você tem chance! Vai, 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 Eló! Tira a mesa! Ah, você vai conseguir! Piscina! Mas pra que piscina no jogo, gente? É pra trabalhar! Ah, dá pra refrescar um pouquinho! Não! Não! Ai, não! Você não conseguiu, Eló! Não! Ai, tá funcionando! Não! Que medo! Vamos lá! Agora é minha vez! Tomara que você consiga, mamãe! É, claro que eu vou conseguir, Eló! Sim, mas é profissional! Ah! Muito profissional! Ah, agora é, agora é, agora é! Não, mas uma só! Tem outra aqui na minha cola! Ai, você é super rápida! É claro que eu sou rápida, Eló! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Eu narro bastante na piscina, então eu sou bastante rápida na minha piscina! Eu vou conseguir, eu vou conseguir! Não! Você não conseguiu! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ai, mas você deixou a cena! Eu consegui! Eu consegui passar, gente! Eu consegui! Você deixou a cena ainda! Eu consegui, eu consegui! Calma, mas eu vou morrendo! Eu vou uma caveira em cima de mim! Certo! Eu quero morrer, não é verdade! Não! Ai, ai, ai! Gente, vai chovendo! Eu vou passar! Ah! Eu vou passar! Ai, que lindo! Que assurda, Eló! Não, mas calma aí! Não é tão fácil assim! Não, não, não! Por quê? Por quê? Não, é isso! Porque se tiver mais um fluido! A gente tá furando! Não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Tá, agora é a minha vez! Vai pela sua vez! Ai! Calma, Ron! Pra correr no jogo! Não, não! Vai! Vai! Estou torcendo pra que você consiga! Por enquanto, nem uma de nós duas conseguimos, né? Não é! E tem que correr na armadilha! Você tem chance! Você tem chance! Vai, vai, vai! Calma! Não precisa clicar nesse nosso irmão! Não, você vai conseguir, Eló! Você vai conseguir porque eles estão bem atrás de você! Bem atrás, bem atrás! Não! Não, esse pulo é demais! Esse pulo não dá, gente! Não dá! Você tá pulando errado, Elorita! Na hora errada! Ai, eu consegui! 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 Vai, 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 vai! Vai! Agora só tem mais um! Tem que eliminar esse outro aí! Vai! Ai, você vai conseguir? Não! Não! Ai, você caiu! Não! Vai! Eu tenho chance de a gente trapassar ele aqui! Não tem não, Eló! Ele tá bem lá na frente! Vai, vai, vai! Pula, 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 pula! Vai! Eu ia mudar você! Consegui! Ai, vai, vai! Você não pode errar no pulo! Não erra no pulo! Não, eu vou errar! Não, vai errar não! Vai! Vai, você consegue! Você consegue! Consegui! 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 Agora é sua vez! Vamos ver se você vai conseguir! Tá! Eu tenho que conseguir pelo menos uma, né, Eló? Vamos lá! Agora eu vou arrastar ação! Não mudou o mapa! Não, eu tenho certeza que você vai conseguir! Nota 10! Você vai te dar! Pode ser até mil! É nota de escola! Pode ser até mil! E eles pularam! Um lá! Só um pulou, só um pulou, gente! Não, tinha que cair os dois ali! Não vai ser... Os outros já é coberno, sabe que ali já é uma armadilha! É, pode ser! Pode ser que ele já regrava bastante tempo! Vai, vai, vai! Que bonequinha lenda, gente! Pula! Eu não consigo! Você tem chance! Mamãe, você não vai te chamar de um perco! Eu não consigo! Vai, eu não tô se eliminado! Vai, agora eu consigo, Eló! Agora eu consigo, eu consigo! Eu vou conseguir, gente! Eu vou conseguir! Fica uma torcida! Consegui! Aquela ponte que é a partilhante que você vai confundir com a armadilha! Não, eu não caí! Já era, gente! Já era! Não deu, Eló! Não deu, não deu! Ó, o outro já tá ali no... Não tinha nem! Vai falar trampolim, mas é que eu vou fazer isso mesmo! Já, ixi! Eló será eliminada! Ai, gente! Eu sou péssima nesse jogo! Sei, que pena, né? Bom, como a Eló já conseguiu uma, eu vou tentar, né? Pelo menos, vencer uma, né, gente? Vai, mãe! Começou, começa! Eu vi que começou, Eló! Calma! Ai, eu vou tirar meu caminho! A Eló já caiu! A Eló já fica mais ansiosa do que eu que estou jogando, gente! Calma! Caiu! 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 Não, caiu! O outro já... Ah, não! Os dois caíram! Os dois caíram! Eu falei! Então eu tenho chance! Tá sim! Eu tenho chance! Eu tenho chance! Eu tenho chance! Parou! Você me deixa nervosa! Pula! Não! Não pode pular o teu pé! Ah! Não pode pular o teu pé! Eu não posso cair aqui, olha! É, aí você confunde com a armadilha, né? Não! 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 Eu posso passar ele aqui, mas no pulo... Vai, 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 vai! É! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eu tô confiante! Você vai conseguir! Ela tá confiante, né? Tá confiante? Como, mãe? Não pode pular o teu pé! Não pode pular o teu pé! Não foi, amor! Será que eu tento mais uma vez? Tenta! Tá, eu vou tentar mais uma vez, gente! Vai! Eu vou tentar mais uma vez, Eló! Vai! Agora você vai conseguir! Não é possível! Sim, eu espero que eu consiga, né, gente? É bem complicado aquele pulo ali, não... Não pode pular muito perto, tem que pular meio de longe! Não! Não! Não vai virar mais! E ele é no buraco, que não é, na verdade, pra ir, gente! Porque eu passarei! Eu vou te ver nessa fase e eu não aprendi ainda! Não, calma! Não, calma! Eu vou conseguir, gente! Eu vou conseguir! Não é impossível! Não é impossível! Não! 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 Não é pra fazer isso! Vai! Não! Ai! Por que os outros pulam perto? Ou isso consegue você, não? Não, mas eu não vou me conformar! Pra fechar com chave de ouro, eu vou conseguir dar aquele pulo, Elóísa! Vai! Bem, bem perfeito! Não pula perto! Pula mais ou menos ali! Tá bom! Vou escutar você, Elóísa! Vou te escutar, que eu vou conseguir, né? É! Você não conseguiu! Eu não consegui nem pular esse aqui, que em dia! Vai! 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 Por que você pode ficar bom? Clicando assim! É! Clica! Ai, o que eu fiz? Não! Você deixou! Ai, é mais! Acho que não deu certo! Vai sair aí! Pula agora! 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 Ai, agora! Agora nada! Nós puxamos! Não, a mulher é por aí que te ama. Já chega. Deixa pra próxima vez. Se vocês quiserem que a gente venha com a segunda. Já deixe muitos likes aí. E pra mamãe conseguir também. Muitos likes pra mamãe conseguir. E a gente traz esse beijo de novo. Isso aí, gente. Um super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Deixa de novo, mamãe. Você consegue.